Rafael Witt posta fotos fazendo churrasco e detalhe e impressiona fãs. Acompanhe isso aqui no canal Olha o Boy, logo após a vinheta! Rafael Witt causou o maior burburinho nas redes sociais ao surgir de um jeito bem à vontade em sua casa. O ator mostrou que aproveitou o dia de folga na agenda de compromissos para relaxar bebendo uma cerveja, enquanto fazia um churrasco. O que chamou a atenção, no entanto, foi o traje usado pelo famoso na ocasião. De camisa, o marido de Tata Werneck deixou a Web impactada por exibir o volumão na sunga. Que legenda você daria para essa postagem? E por quê? Questionou ele na legenda. A linguiça fica para mais tarde, respondeu um. Outros responderam que aguardavam pelo post da humorista, esperando ansiosamente para ler o comentário da Tata, disse uma. O que vocês acharam da foto postada por Rafael Witt e do corpo do gato? Comentem! Ah, e se gostou do nosso conteúdo, inscreva-se em nosso canal e deixe o seu like. Aqui você tem conteúdo diário com o melhor dos boys. Um abraço e até a próxima! Um abraço e até a próxima! Um abraço e até a próxima! O que é isso?